Siga o seu caminho, você tem aonde ir Você tem outra cama onde dormir Não precisa ser atriz dessa manhã Raso esse meu peito e jogo fora o coração Não vou ficar tentando achar explicação Pra quem tem outro que cometeu tanta besteira Você não sabe amar É uma flor que não tem perfume Se não fosse o seu costume De brincar com o meu coração Eu te deixaria Um lugar no meu peito pra morar Pra ser a dona pra dominar Esse cara cheio de paixão Siga o seu caminho Você tem aonde ir 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 Não precisa ser atriz Dessa maneira Eu te deixaria Eu te deixaria Eu te deixaria